Estou mandando mensagem daqui para o além Pra dizer a você que aqui está no bem Minha cunhada, filéia guerreira Que sofreu demais pra salvar a sua herdeira Morreu a fara da vida, a sua filha querida Que hoje cresceu e está cuidando da sua vida E a Alessandra casou, o Alessandro ainda não E a Nini está bem, cuidando dos seus irmãos A Alessandra casou, o Alessandro ainda não E a Nini está bem, cuidando dos seus irmãos Hoje ainda não mudou, continua do mesmo jeito Agora está querendo ser vereador Pra trabalhar com o prefeito E nesta sua família Que hoje vive aqui E você está no céu com Deus E seja muito feliz E nesta sua família Que hoje está aqui E você está no céu com Deus E seja muito feliz